Tá. Vamos por aqui. Vamos. Mas que coisa, não? Partei quatro. Aí, gente. Será que é melhor a gente esperar aqui? Que eu tô meio que cansado. Tá, tá bom. Tá escurecendo mesmo. Uma hora e minha depois. Será que a gente dorme aqui ou o quê? Você tem cada ideia, hein? Eu não ligo. Eu sou um robô. Vamos dormir aqui mesmo. É, tá bom. Vamos dormir aqui. Aqui mesmo. Mas antes... Uma música pra nos acompanhar. Tira essa música. Ela é bonosa. É, não precisa. Ah, não, mano. Tira essa música, velho. É muito escroto. Eu não gosto dela, não. Tira isso daí. Ah, você não tem gosto musical, hein? Puxa. Me deixa. Eu, hein? Boa, mano. Mas a gente não gosta. Então, por favor, será que você pode tirar? Satisfeito? Agora a gente tá aliviado. Ei, gente. Não é melhor a gente dormir logo? É melhor mesmo, barz. Ei, gente. Bora logo dormir. Gente. Eu já estou dormindo. Bora logo dormir mesmo, tá bom? Uhum, sim. E eu senti minha falta? Não tanto, porque você amaldiçoou o base. Mas eu não vou destruir ele. Eu dei poderes a ele. Então me diz, bom que ele desmaiou, hein? Esse só foi um efeito colateral. Mas ele tá bem. Entendeu? Tá bom. Mas mesmo assim a gente vai pro mago. Tem uma coisa. Se você saber de muita coisa com esse mago, eu vou matar você e seus amigos. Bom, então tchau. O mais engraçado é que ele usou o poder da telapartia. Então você tá falando com quem? Ah, com ninguém. Comigo mesmo. Ah, então tá. Eu vou chamar os dois ali, tá bom? Tá, vai lá chamar eles. Tony, Springtrap, acordem. Ah, por que o recordoso não tava tão bom? A gente tem que ir pro mago. Ah, tá bom. Acordar o Springtrap. Mas como você acorda, robô? Do mesmo jeito você acorda com a sua comida favorita. Comida favorita. Olha a cenoura, cenoura! Cenoura, onde? Onde? Ah, jura, cara. Tô querendo te acordar, minha. Ah, para. Vocês três aí. Temos que ir. Temos muitos caminhos pela frente. Tá bom. Tá bom, vamos nessa. Ai, o que? O que foi? Nada não. Que quilômetros de quilômetros é 12. Sorte que a gente foi treinado com aquele cara lá. É verdade. Camisa vermelha, jorte preto, pele branca. Esse cara mesmo. É, eu queria que eu tentei falar um. Deixa pra mim, já chegou. Ah, eu pensei que seria mais interessante. Também. Continua. Quem é você? Tá bom, não entendi nada. Nem eu.